. 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 Depois a gente colocou a bateria aí Aqui que vai sair Motor É, ficou bem no canto Ficou bem no canto Se parulega, se placadilha bela Vamos lá, gargalha, corujinha É Um dia bom pra mim Deixa eu ver se consigo abrir aqui pra ver o motor Esse é o motor que vai pro Fusca Vai, vai pro Fusca É isso aí, chegando agora Aí galera, ó Subaru Legacy Vamos ligar danado agora Tá sem porta, sem o paralama dianteiro Tá ligado aqui ainda o farol Deixa, deixa eu te ver Manda lá Vamos ver se tá chorando Mateu pegou Tá sem escapamento E aí E aí E aí O motor, hein, cara? Que roubo, hein? Nossa senhora! Que roubo. E é isso aí, cabra fuso. Top demais. Ó, tem nada. Ficou barulhinho. A gente fez a limpeza aí, né? Quando diz o barulhinho, a limpeza externa aí. O massa não vai deixar ver muito, mas já deu outra cara aí. Isso aqui tá parado há anos, né? Pelo que ele falou lá, mais de quatro anos. Cinco anos parado. Quanto ano? Então, vamos. Aqui, vamos. Já devia tirar os dois lados, né? Aqui, vamos. Será uma nova melhor, né? Tá? Eu tô antenando de novo. É. Apapou o motor pra... Pra mexer. Vê pra mexer na direita. Primeira peça retirada já O que foi, Bob? Vem Pula, vem Pula aí Você entrou aí sozinho Vem, pula Bom, como eu estava falando Primeira peça retirada aí O paralama dianteiro Dá direito Quem se interessar já tem aqui O paralama Seta dianteira Lá direito do Subaru Legacy Se quiser comprar um cachorro também, né, Bob? Vai junto E aí E aí